Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites para o dia 31 de maio de 2020, amanhã é o último dia de maio, né? Amanhã é dia do camelo, dia da borboleta e também o dia do galo. O danadinho do galo não veio, né? E agora na corulha até que eu não tô com palpite de galo, eu durmo mais no viado e no burro. E cruzeta hoje, bom, o meu grande amigo Tomé, eu vi lá nos comentários que ele faturou aí a 0,79. Mas eu não, eu só ganhei mesmo, foi essa aqui, ó, 490. Não ganhei mais nada. Também hoje eu tô meio enrolado aqui com o serviço aqui da casa aqui, de obra. Então, dando uma forcinha aí para a sogra, né? Na obra, então, eu tô com pouco tempo, assim, de, de, pra poder julgar direitinho. Mas as centenas da cruzeta eu julguei. Só que agora, por exemplo, só deu dobra. Aqui, 7, 8, 7, 2, 2, 9, 5, 22, 3, 8, 3, 1, 8, 8. Então, muita dobra. Aí a cruzeta, quando dá dobra, já fica difícil de ganhar, né? A cruzeta só dá mesmo se vier acendendo normal. Aqui deu a 7, 8 mesmo, não tinha nada a ver com a cruzeta. Tá bom, vamos aí às viradinhas de amanhã, né? E, na esquerda da tela aí, você fica aí com o telefone aí do meu grande amigo Alê, da Banca Pirâmide. Beleza? Então, ó, aqui, ó, da 214 da Borboleta. Aqui, ó, 0,49 do Galo. Aqui, 815 da Borboleta. 8, 5, 1 do Galo. Aqui, ó, 715 da Borboleta. 7, 5, 1 do Galo. Aqui, ó, 430 do Camelo. 8, 3, 0 aí do Camelo. Aqui, ó, 0,14 da Borboleta. Aqui nós já falamos, né? Aí, 518 virou pra 1, 5, 8. Aqui, ó, 423. Essa vai dar a 432 do Camelo, né? Aqui não deu viradinha. Aqui, ó, 950 do Galo. É, 929 aqui do Camelo. Beleza? Então, amanhã as dezenas dominantes. Tá aí, ó, 31, 13, 11, 33. Os bichos do dia, Camelo, Borboleta, Cavalo, Burro e Cobra. Tá aí, algumas milhas boas pra jogar invertida. E tá aí, algumas centenas boas aí pra amanhã. E agora, na coruja, eu vou continuar aí no burro e vou acrescentar o viado. Burro e viado. Aproveita que você tá vendo os palpites aí. Não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Beleza? Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Tá aqui o da agora, ó, 10,95. Já deu 0,59, né? Quem sabe dá aquela viradinha boa, né? E, alguns grupos aí, ó, Camelo, Galo, Borboleta, Urso, Elefante e o Burro. E vamos aí à cruzetinha de amanhã, né? Amanhã é dia 31. Aproveitando essa virada aí, ó, 0,59. Coloquei a 9,50 aí do Galo. E a 2,46 do elefante. 31 no meio, que é a data do dia. E qual que fica a sobra aqui? Fica o 7 e o 8, né? 78. A gente coloca aqui as 4 milharzinhas de capa. E vamos aí à cruzeta, né? Ó, 610 do Burro, 0,16 da Borboleta, 1,06 da Águia. 615 do Valmir, voadores do Valmir, 516 da Borboleta e a 651 do Galo. E quem sabe esse galão vem, né? 410 do Burro, 0,14 da Borboleta, 1,04 do Avestruz. 435 da Cobra, 534 da Cobra, 345 do Elefante. 439 aí do Coelho, 934 da Cobra, 349 do Galo. 235 da Cobra, 532 do Camelo, 352 do Galo. 950 aí do Galo, 0,59 foi a que veio agora, né? 590 do Urso. 246 do Elefante, 642 aí do Cavalo, 624 aí da Cabritinha. Soninha, Soninha, Cabritinha. Bom, então amanhã, dia do Galo, ó, 1,50, ó, 350. Dia do Camelo, tá aqui, ó, 431. Ó, a mão do Camelo que eu gosto é essa aqui, ó, 130. O Camelo também que eu gosto, ó, 129. E da Borboleta, ó, 314. Aqui, ó, 613. E uma ótima do Camelo, ó, é um milhar boa, né? 0,913. Beleza? Então tá aí os palpites, então, aí, para o dia 31 de maio, pra gente fechar com chave de ouro aí, no mês de maio. Beleza? Um ótimo domingão aí a todos aí. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!